Esse é o período de preparação, adaptação ao Brasil, isso mostra a força do Minas Tênis Clube. Olha, pegou com o pé ali o time do Minas pra ficar com essa bola, mas vem a Pan Blumenau, que solta o braço, deu defesa, tentou o levantamento, bola lá no fundo! De muita categoria pra fazer o terceiro ponto da equipe mineira, gostou fofão. Ah, merece. O Presac e a equipe de Blumenau. Isso. Ela ficou muito próxima da rede ali pra levantar. Governado, ela volta pro time catarinense que pontua! E entrou o Davi e o Rodrigo e saiu o Nicolas. Governado. Tem a equipe do Minas. Fala a volta de graça pro Blumenau. Levantou o Filipinho pro ataque, subiu o paredão, triplo. Insiste o Blumenau, triplo de novo! Pra cima. Mais um trabalho de meio de rede, mas agora subiu o bloqueio. A Pan Blumenau. Olha só o bloqueio! Escunda vem no saque. Tocou na fita, salvou ali o Filipinho. Bola fica com o Minas. Longe da rede, mesmo assim. Atacou a equipe mineira, pintou o levantamento. Salvou essa bola o Evandro. Filipinho levantou! Fala a volta pra equipe do Minas. Trabalho de meio de rede. É muito bom do Minas! Pontuando mais uma vez a equipe mineira. Fazendo 10. Número 4. E entrou o número 18 e saiu o número 17. Portanto, Felipe, número 1, Jamelão. 18 novidades da equipe do Blumenau. Com o Paese no saque. Levantamento. Ataque de meio de rede do Matheus Bispo. Subiu o duplo. Olha que belo ataque! Do Evandro! Quero fazer o 2x7x0. Você participa com a gente e manda a sua mensagem. Hashtag Canal Vôleibrasil. E olha o bloqueio! Do Blumenau subiu muito bem, Evandro. 23x21. Cresceu o bloqueio pra Simuca no saque. Trabalho da equipe do Minas. Foi buscar o Blumenau. Vai voltar essa bola pro Minas. Que momento! Mike pintou o levantamento. Subiu o bloqueio! Bloqueio! Babu! Pra fechar este segundo sete. 25x22. Babu! Fala vindo de graça pro Minas trabalhar. E o trabalho de bloqueio... Tem que fazer o movimento muito certo, tudo correto. Substituição aqui no Blumenau, viu? Entrou o Samuel, número 12. E saiu o número 6, o José. E antes, pra sacar, Blumenau. Mais um bom saque. Esse deu defesa do Mike. Levantamento. Bloqueio! Do Daniel! Mais um ponto dele. E que bloqueio, viu, Guilherme? Bloqueio simples ali, a marcação. Jogou, tocou na linha. 14x8. Ei! Trocado o Blumenau, oitavo. Minas joga em casa. Teoricamente, aí, o favorito pro duelo. Mesmo que ligeiro o favoritismo, né, Fofão? Mas, tá tomando aí, quase com 3x0. Precisa reagir o Minas. Aí sim, aí o torcedor gostou. Ponto do Minas. Bela bola de Lucas. É porque também, às vezes, o técnico perde tempo, né, Guilherme? Mas não tem o que falar mais, até mesmo pelo poder que eles estão tendo de decisão. Mas a equipe tem os dois livros aí que estão fazendo uma partida incrível. Os centrais bloqueando muito bem. Então, o conjunto do Blumenau é muito bom, né? Só que os dois ali, como atacantes, estão se destacando muito. 23x21. Olha o Minas. Olha o Minas chegando. E se o Minas consegue chegar e vencer esse... Por pontuar esse 24º ponto. Nossa, que saque! Ainda foi buscar o Blumenau. Vamos ver se vai voltar. Não volta. Que torpedo! Tá louco! No saque o Babu. Venenoso. Levantamento. Vem Minas! A bola voltou pro Minas. Pancada! Ponto da equipe mineira! Salva o match point. O Minas, tudo igual. 24x24. E que final. A gente já vive exclusivo no canal Vôleibrasil. Sacou o Franco Paese. Levantamento do Rodrigo. Foi buscar essa bola. O Blumenau, ataque! Segunda arbitragem com um desvio no bloqueio. O Toro igual 25x25. Fecharam o jogo. Sacou Ricardo. Foi buscar o Minas. Rodrigo levantou. Olha a chance do Blumenau fechar o jogo. Levantamento do Evandro. Terminou! Que vitória fantástica de Blumenau em Belo Horizonte. Fechando o terceiro. 7x20. 27x25. Que belo levantamento do Evandro.